Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos Bomba, galera! Estou aí com vocês hoje para estar fazendo a primeira aula focada no concurso São Gonçalo do Amarante. Então, se você está gostando, curtindo aqui o canal, compartilha, chama mais pessoas para fazer parte aqui, tá certo, galera? Lembrando a vocês que eu vou estar dando aulas presenciais para esse concurso, galera. Esse concurso é um concurso que tem muitas vagas. Eu tenho certeza que você, que vai fazer uma preparação realmente focada, uma preparação onde tem muitos exercícios da Banco e BFC, com certeza você vai largar na frente de muita gente, tá bom? Então, pega o número que está aparecendo aí na tela, já guarda, entra em contato comigo para estar reservando sua vaga aí na nossa preparação, tá? Lá a gente vai ter aulas de matemática, como de português também, beleza? Muito bem, galera! Então, vamos lá, antes de tudo, falar um pouquinho aí do que vai cair na prova de vocês, para vocês já terem uma ideia. Primeiro de tudo, pessoal, edital enxuto. O que que isso quer dizer? Vocês só vão estudar realmente o que vai cair na prova, tá? Então, não tem aquela gama enorme de conteúdos que você precisa estudar e não cai nem 10% do que eles colocam para estudar. Não, eles botaram realmente um edital enxuto. Então, provavelmente, cada uma das partes do que eles colocaram aí vai estar aparecendo na sua prova, beleza? Então, são só sete itens. Sete itens para a gente dar uma estudada, tá? E tá conseguindo aí abranger toda a prova, tá bom? Primeira parte, ó, noção de lógica, depois diagramas lógicos, depois a gente tem aí lógica de argumentação, aí depois tipos de raciocínio, cinco, conectivos lógicos, seis, a parte de proposição lógica simples composta, sete, elementos de teoria dos elementos conjuntos, análise combinatória e probabilidade. Então, basicamente, é esse o edital de vocês, galera. Agora, essa parte de raciocínio lógico que assusta muita gente, mas vai por mim com a experiência que eu tenho aí de alguns anos de concurso, galera, dos alunos que vêm se preparar. Quando cai essa parte, é até mais fácil. Quando o aluno chega na primeira aula de raciocínio lógico, ele pensa assim, meu Deus, nunca estudei isso, deve ser horrível. Se ele olhar a pochila, vai ver uma gama de símbolos lá, então ele vai ficar mais assustado ainda. Porém, é de extrema facilidade você conseguir entender esses assuntos. São assuntos muito intuitivos. Então, se você estudar cada aula com um certo foco, com uma certa atenção, vai por mim. Eu tenho certeza que vocês vão estar capacitados para estar resolvendo essa prova aí, fazendo o número de questões aí necessárias para vocês passarem, tá certo? Pois bem, galera, então era isso inicialmente que eu queria estar falando para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa primeira aula, tá? Ó, aqui na nossa primeira aula, eu vou falar sobre proposições, tá bom? Esse é o básico que você precisa saber. Tá começando a estudar lógica, eu tenho que saber o que é uma proposição. E o que é uma proposição? São sentenças declarativas. E o que da nada é uma sentença declarativa? É algo que é dito e que no fim você possa dizer se é verdadeiro ou falso, tá certo? Então, eu vou botar uns exemplos aqui, ó. Exemplo 1. A Lua é um satélite. Pessoal, com o seu conhecimento de mundo, você pode afirmar se a Lua é um satélite ou não, tá certo? Então, a lógica, ela depende do seu conhecimento de mundo e quando for algo específico, depende do que vem escrito sendo afirmado na prova, tá bom? Então, você tem que ficar bem atento a isso. Coisas muito gerais, você vai precisar recorrer ao seu conhecimento de mundo. Coisas muito específicas, você vai recorrer às informações que são dadas na prova, tá? Então, letra A, a Lua é um satélite, todos nós sabemos que sim, tá bom? Então, aí é uma proposição, porque a gente pode dizer se isso é verdadeiro ou falso, falso, a gente pode classificar, certo? Isso é feito qualitativamente, ou seja, você pode indicar uma qualidade sendo verdadeira ou falsa, tá bom? Então, sempre que isso acontecer, você está diante de uma proposição. Letra B, a bola é redonda. Galera, bola, todos nós sabemos, dentro do nosso conhecimento de mundo, que ela é redonda. A gente pode classificar, verdadeiro, então também é uma proposição. Olha a letra C, o cubo tem nove faces. Pessoal, se a gente for pensar num cubo, a gente vai lembrar daquele dado que a gente usa, né? Geralmente nos jogos de azar ou nos joguinhos que a gente tem aí. Pessoal, o cubo, no geral, a gente tem quantas faces? São seis faces, até mesmo lembrando aí da geometria matemática. Então, isso é falso, mas eu também posso classificar, tá? Percebeu? Sempre que eu posso classificar em verdadeiro ou falso, eu estou diante de uma proposição. Então, aí também é uma proposição. Então, eu tenho três proposições, beleza? Em quais casos não serão proposições, pessoal? Ó, quando você estiver aí exclamando, isso não vai ser uma proposição. Quando você estiver perguntando, isso não vai ser uma proposição. Quando você estiver diante de uma sentença aberta, tipo, x é igual a três. Eu não posso afirmar, eu não sei quem é o valor do x, tá certo? Eu estou colocando um valor qualquer, x. Eu não conheço, eu não sei quem é x. Então, isso é uma sentença aberta. Então, também não é proposição, beleza? Então, basicamente, proposições são todas asquelas que vocês podem o quê? Classificar em verdadeiro ou falso, tranquilo? Então, ó, a imagem do cubo, se a gente contar, a gente sabe que aí vai ter seis faces, beleza? Galera, além disso, você precisa conseguir ligar as proposições. E quem faz esse serviço são os conectivos. São eles o e, ou, se então, se somente se e o não. Então, esses são os conectivos que vão ajudar a formar as declarações, tá certo? A formar os argumentos, que de fato é o que importa na lógica, tá? Galera, o que eu preciso saber é passar da linguagem que a gente tem materna para a linguagem formal, tá? Então, primeiro passo, vamos lá. O que você tem que fazer até o momento? Primeira coisa, entender o que é uma proposição. Entender o que é uma proposição? Tá no caminho certo. Segundo passo, você saber o que significa, qual símbolo representa cada uma das nossas unidades aí morfológicas da língua materna, ou seja, das palavras. Por exemplo, saber que o e é representação, ó, vai ser esse chapéuzinho aí, tá? O ou vai ser o chapéuzinho ao contrário, beleza? O se, então, é uma setinha unidirecional. Se somente se, setinha bidirecional. E o não pode vir representado por esse símbolozinho, também muitas vezes representado pelo tio. Pronto, é o segundo passo para você ir ao caminho aí do entendimento da lógica, tá? Eu tenho certeza que até agora nenhuma dificuldade, porque isso aí realmente é muito tranquilo. Notem, pessoal, todos os cargos do concurso São Gonçalo teremos raciocínio lógico, excetuando aquela parte lá pedagógica, né? Então, todos os outros cargos serão necessários aí, você ter conhecimento de raciocínio lógico desse assunto que eu estou botando aqui para vocês, focado, direcionado, beleza? Muito bem, galera, vamos aí para a nossa próxima parte da aula de hoje. Não esquece, quem está gostando, curtindo, tá? Compartilha, chama o colega, tá certo? Isso ajuda muito o canal aqui, tá? Exemplo de transcrição da linguagem para a linguagem simbólica, ou seja, passar do português para a forma simbólica. Eu botei dois exemplos aí, galera, para a gente passar isso aí para a linguagem formal. Então, como que a gente vai transformar isso aí para a linguagem lógica? O sol é amarelo e a rua feita de asfalto. Primeira coisa, você tem que identificar aí o que é o que nessa história. Então, quando você tem aí o sol é amarelo, proposição, tá certo? Isso é uma proposição, você pode dizer se isso é verdadeiro ou falso. Pelo conhecimento de mundo, a gente sabe que isso é verdadeiro. O sol é amarelo e conectivo, tá? Isso é um conectivo. E rua feita de asfalto, a gente tem outra proposição. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Nesse caso, não depende do conhecimento de mundo, porque pelo nosso conhecimento de mundo, a gente sabe que a rua pode ser de asfalto ou não, não é verdade? Então, dependeria de alguma informação dentro da minha prova para saber se isso aí é verdadeiro ou falso. Beleza? Fica bem ligado nessa dica. Galera, sabendo disso, eu tenho a letra B. Se estudar não aprenda a calcular, então você vai passar. Beleza? Olha só, galera. A primeira proposição. Se estudar não aprenda a calcular. Aí eu tenho algo que pode ser verdadeiro ou não. Vai depender se você vai estudar ou não. Aí eu tenho o conectivo se então. Beleza? E tenho outra proposição. Você vai passar. Eu tenho certeza que isso vai ser verdade, não é verdade? Então, pessoal, como que eu vou passar isso aí para a linguagem formal? Fica bem ligado aí, ó. O sol é amarelo. Galera, o sol é amarelo, ó. Eu represento as proposições por letras minúsculas do alfabeto, do nosso alfabeto, tá? Vamos ser bem simplistas aqui. Então, letras minúsculas do nosso alfabeto. Sol é amarelo, P. A rua é feita de asfalto. Outra proposição. Proposições, como é que eu represento? Eu vou botar letras minúsculas do nosso alfabeto. E eu sei que o E, eu sei como representar. É aquele chapéuzinho, lembra? Que eu falei lá no início. Como que fica a representação, então? Olha aí, ó. O sol é amarelo e a rua é feita de asfalto. P, chapéuzinho, M. Acabou, pessoal. Então, quando você olha P, chapéuzinho, M, você tem que entender que essa é a representação, né? De o sol é amarelo e a rua é feita de asfalto. Professor, eu poderia usar outra letra? Sim, tá certo? Não importa qual letra. O que importa é o qual vocabulário você está usando. Tem que ser as letras que a gente tem no nosso vocabulário. Se é G, M, N, O, P, Q, tanto faz. Agora o E tem que ser o chapéuzinho, tá? Então, tranquilinho, né, galera? Já estamos conseguindo passar da linguagem materna para a linguagem formal da lógica. Já começa a coisa a ficar menos enrolada, né? Ó, letra B. Estudar não aprenda a calcular. Estou colocando letra F. Lembre, letras minúsculas, tá, galera? Então, você vai passar. Se estudar não aprenda a calcular, então, você vai passar. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui, você vai passar, como sendo outra proposição, que a gente sabe que é verdadeiro, nesse caso, que vai ser letra minúscula também, o G. Como eu estou usando o SI, então, como é que eu faço a representação do SI, então? Setinha unidirecional, usando a letra F e a letra G. Na forma formal, eu vou ter aí F e G, beleza? Então, pessoal, eu tenho aí já como transformar, tá certo? Como passar para a linguagem simbólica, tá? Bem, era essa a nossa primeira aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem, tá certo? Como funciona. Acredito que não doeu. Na verdade, eu tenho certeza que fez até bem ao coração, né, galera? E para você não sair triste daqui, ó, eu sei que você aí está doido para fechar esse vídeo para estudar mais um pouquinho, né? Então, ó, pega aí essa frase que eu deixei e coloca na linguagem formal, tá? Entre em contato pelo número que eu dou a resposta aí para quem fez, certo? Se acertou ou não. E já aproveita para reservar sua vaga nas nossas aulas, tá certo? Espero que vocês venham aí estudar com a gente. Vamos nos dedicar porque é dedicação de vocês aí, mas para dar certo também tem que ser dedicação da gente, galera. Então, todos aí embutidos aí nessa tarefa que vai ser o concurso São Gonçalo do Amarante ter com que todos aqueles que estão buscando realmente passar consigam alcançar esse objetivo, esse sonho de muitos aí, tá certo? E estamos aí para ajudar você a alcançar seu objetivo. Galera, foi um prazer estar aí com vocês. Agradeço a todo mundo que sempre acompanhou o canal e é isso aí, tá ok? Até a próxima, galera. Valeu!